Olá pessoal, hoje eu venho trazer para vocês uma sugestão de atividade que chama-se colhendo frutos ou árvore das maçãs. Para esse jogo eu fiz uma árvore, aqui recortei aleatoriamente a copa da árvore, verde, o tronco, a graminha e colei no fundo de papel cartão para ficar mais firme. E aí eu fiz as maçãs, não estão coladas, fiz em papel cartão também. Fiz 30 maçãs. Aqui eu tenho o molde delas, vai estar aqui na descrição do vídeo também. E para fazer esse jogo das maçãs, que é uma alternativa lúdica para ensinar tanto a alimentação saudável quanto quantidades, números e suas representações para a criança, eu utilizei um dado, ó. Aqui eu tenho o dado com os números e aí eu fiz de canetão a quantidade, ó. E aí tenho o dado também, ó, só com o número. Aí fica a critério de cada professor. Aqui está o molde, ó, do dado. Fiz em papel sulfite mesmo, também vai estar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser imprimir e fazer. Como que realiza esse jogo? É assim, a gente coloca no chão, a gente chama as crianças em pequenos grupos e aí pode ser duas, três crianças e cada uma lança o dado. A quantidade que sair é a quantidade de maçãs que eu vou retirar. Então, aqui eu fiz maçã, mas pode ser laranja, outra fruta também. Então, agora eu vou lançar o dado para fazer uma demonstração para vocês. 4, ó. Saiu o número 4. Aí, quando a gente lança o dado, a criança joga o dado, a gente pode perguntar para ela qual o número é, a gente pode escrever na lousa, pedir para contar nos dedos. Então, tem várias formas de ensinar a matemática por meio de jogos alternativas aí lúdicas. Então, 4. Então, a criança vai retirar 4 maçãs, ó. 1, 2, 3, 4 maçãs. E assim sucessivamente. Aí, outra criança vai jogar 3. Aí, a outra criança. 1, 2, 3. Aqui também pode colocar alguma coisinha, um imã, um velcro para colar. Fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer assim, sem cola, sem nada. Acho que fica mais fácil. Bom, então, por meio desse jogo, a gente também pode ir questionando as crianças sobre os números, as quantidades, como eu disse, a questão da alimentação saudável, dos alimentos, das frutas, o que eles gostam, o que não gostam. Então, é uma sugestão aí que pode trabalhar vários conceitos. Então, a ideia inicial não é competição, é apenas a criança assimilar o número em suas quantidades. Mas nada impede que você faça uma competição. Ganha quem tiver mais maçãs ao final da rodada. Enfim, fica aí a critério de vocês. Espero que eu tenha ajudado, que tenha sido útil a dica para vocês. Tchau e até a próxima! Tchau!